Glória a Deus! Glória a Deus! O que é isso? 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 Peço atenção que eu te amo. Irmãos, músicos, cantores, peço atenção. Eu quero dar uma conversa Diga o Senhor do inferno Inferno No nome de Jesus Cristo Recolhe os seus anjos agora Porque esse povo reunido em cabelo Onde é 26, 12 Onde é 21 e 21 Isso aqui é uma comunhão fechada em cabelo Ninguém mais sem Deus é pra vocês Sabe por que, povo? Porque sem cima somos Somos povo Onde é um poderoso E o nome de Jesus Cristo É um mundo fácil 4, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1.